Eu queria ser romântico, mas romântico eu não posso ser Pois o romântico manda flores E o que eu quero é te fuder, te fuder, te fuder Te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder De tarde ou de noite, de tarde ou de noite E o que eu quero é te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder De tarde ou de noite, de tarde ou de noite Até o amanhecer, até o amanhecer, até o amanhecer E o que eu quero é te fuder, te fuder, te fuder, te fuder Eu queria ser romântico, mas romântico eu não posso ser Pois o médico manda flores E o que eu quero é te fuder, te fuder, te fuder Te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder De tarde ou de noite, de tarde ou de noite, até o amanhecer Atenção de um dentezinho, ó, manda pra ela E o que eu quero é te fuder, te fuder, te fuder, te fuder Te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder Te fuder, te fuder, te fuder, te fuder, te fuder Atenção, de belo correnta, agora vai DJ Tzinho, porra, de novo Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia E se cheidão Sabe quem é que tá? 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 Obrigado.